Pedal Forte Conquista é o que liga e nós estamos aqui hoje em cima do viaduto sentido UESB que corta aqui o anel viário de vitória da conquista e nós estamos indo agora em direção a UESB Universidade Estadual do Sudoeste Baiano o campus da universidade aqui de vitória da conquista Bahia onde nós iremos trazer para vocês um pouco do campo da universidade da UESB que é que é uma conquista Pedal Forte Conquista o seu canal de finalizações de vitória da conquista e também da nossa região aqui é o SESI, SESI Senai nós estamos aqui na ciclovia da Oliver Flores no final aqui da ciclovia a gente chega no campus da universidade do Sudoeste da Bahia, UESB e aí desde já pedimos a vocês que estão aqui na cidade de vitória e aí desde já pedimos a vocês que estão aqui na cidade de vitória deixe aí o seu like se possível seu compartilhamento seu comentário se você ainda não se inscreve no canal se inscreva e nos ajude agora a buscar com essa marca aí dos meus inscritos uma marca que nós estamos buscando há muito tempo e agora graças a Deus e a vocês nós estamos bem próximos de atingirmos essa marca essa marca que com certeza trará grandes benefícios com o nosso canal aqui é o estamos no final aqui da Olivia Flores vamos entrar direito ali sentido ao campus da universidade aqui mais condomínios quadra de areia esse segmento esportivo também tem crescido muito em Vitória da Conquista aqui é o fim da ciclovia vamos adentrar vamos adentrar agora para o campus da universidade venha junto comigo e deixe o seu like mais uma vez ressaltamos o seu like é super importante para o desenvolvimento e a visibilidade do canal sem o seu like tudo complica então para descomplicar você deixa seu like e não custa nada apertar o dedão aí no gostei aí vamos entrar aqui agora UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia aqui é a entrada do campus vamos entrar aqui agora trazer um pouco do campus da universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para vocês que estão aí sintonizados ligados na audiência do canal assistindo mais esse vídeo aqui do canal Pedal Forte Conquista Vitória da Conquista Vitória da Conquista hoje é um polo universitário conhecido em todo o Brasil pessoas de todas as regiões do país estudam aqui na Universidade do Sudoeste da Bahia na UESB é o grande crescimento que Vitória da Conquista teve nos últimos anos é por conta aqui da faculdade da faculdade aqui de Vitória da Conquista muitas pessoas de toda a região de outros estados migraram aqui para Vitória da Conquista por conta dos filhos que estudam aqui gostaram da cidade e posteriormente seus pais vieram morar aqui na cidade aqui é o modus de laboratório nematologia agrícola acarologia agrícola ecofisiologia vegetal mimecologia e mosca-mede estéreo aí são feitas essas análises prescritas aí é um campo muito bonito muito bem arvorizado aqui ó tem ali o CETEP modo administrativo biblioteca teatro então retomando Vitória da Conquista ela passei a ser conhecida no país todo por conta da qualidade do ensino e isso causou um grande impacto na cidade trazendo um crescimento fantástico Vitória da Conquista hoje é uma cidade que mais cresce no Brasil que mais constrói no Brasil pessoas aqui do do sertão da Bahia norte de Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo são muitas são muitas cidades que megram aqui para Vitória da Conquista para fazerem faculdade aqui por isso hoje o Hora da Conquista hoje cresce muito na área de de condomínios residenciais vamos dar uma entrada aqui tem uns blocos aqui lá em cima também a gente vai que é muito grande pedal forte Conquista trazendo para vocês hoje o campus aqui da UESB Universidade Estadual do Sul do Oeste Baiano precisamente Vitória da Conquista eu tenho uma filha minha mais velha ela é economista e ela fez faculdade aqui e agora ela faz o mestrado aqui nessa Universidade da Conquista da Conquista da Conquista E tem um posto médico aqui. Vamos dar uma olhada aqui do que se trata do Centro Universitário Atenção à Saúde. Aqui tem esse módulo aqui, módulo de administração acadêmica professor Pedro de Souza Gusmão. Esse prédio que eu estou focando. Vamos ali em cima que tem mais um módulo ali. Vamos subir aqui. Aquele módulo lá em cima. Vamos dar um zoom aqui e ver se esse módulo aqui... Esse é um dos mais novos. Vamos subir aqui e mostrar os outros módulos que tem aqui em cima. Esse campus é muito bonito. Ele é todo... Como vocês podem estar vendo, ele é todo arborizado. Tem uma... Tem uma plenitude da natureza aqui em torno da universidade. Isso deixa o ambiente mais leve e descontraído. Aqui também tem a... Tem as linhas de ônibus que fazem final aqui, ó. Eles fazem final aqui, né? Nessa praça. Quer dizer, antigamente fazia, não sei se agora ainda faz, mas acredito que sim. Se não for aqui, é lá naquela... Aquela rua mais abaixo ali. Aqui é mais um módulo, ó. Como vocês podem ver, muita árvore. Muito bonita mesmo, ó. Esse campus aqui. Muitas pessoas aí que estão olhando do Divisória da Conquista, saindo daqui há muito tempo. Muitas pessoas não conhecem esse campus aqui, universitário. de Vitória da Conquista. Então, hoje o Pedal Forte Conquista está trazendo pra você esse vídeo pra que você possa contemplar esse campus aqui, Universitário de Vitória da Conquista. UESB. Esse prédio que eu estou focando aqui agora é a Biblioteca Central da Universidade Estadual aqui da UESB. Ali embaixo tem uns artistas lá, uns artesãos. Aqui um coreto. Um dos alunos se descontraia aí, passando assunto, conversando. Vamos jogar aqui, mostrar pra vocês aqui. Mais um coreto aqui, ó. Muito bonito aqui esse campus universitário. Um dos melhores aqui do estado da Bahia. Não é porque eu sou conquistense, mas com certeza. Aqui embaixo, ali ao fundo, tem uma lanchonete. Tá vendo? Aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês. Tem outra também. E muitas árvores. Eu particularmente sou fã de árvores. A natureza sempre presente. Ela traz harmonia, traz paz. E traz também descontração e bem-estar social pro ser humano. Aqui também tem uma concentração muito grande de bambus. Aí onde eu tô focando aqui, ó. Tem muitos bambus. Pés de bambus aqui. Aqui o estacionamento. Vamos ir mais abaixo ali pra mostrar pra vocês o outro bloco. Pedal Forte Conquista é o que liga. E trazendo pra vocês hoje o campus da Universidade do Sudoeste Baiano, aqui de Vitória da Conquista, a UESB. Mais uma vez pedimos a vocês que ainda não se inscreverem no canal. Se inscreva. Deixe seu like, compartilhe. Deixe aí, teça seu comentário. E seu comentário é super importante aí. para a motivação de nós estarmos sempre trazendo pra vocês novos vídeos. Valeu, galera? Colabore aí. Não custa nada você deixar aí o seu comentário. Valeu? E aí seguimos aqui. Tem mais aqui um... Tem mais blocos aqui, ó. Outro bloco ali embaixo. Bom dia. Bom dia. Tá aqui trazendo pra vocês. Aqui é o restaurante. Bom dia. O universitário aqui. Tá vendo aqui? Restaurante universitário. Minha filha sempre falou pra mim que aqui o... O preço das refeições são... São mais em conta, né? Por conta da... Do poder aquisitivo dos universitários. Que às vezes... É bem pequeno. Então aqui... Tem um preço bom pra que os alunos eles possam se alimentar. Com um preço bom. Ajudem muito aí o... O desenvolvimento... Do estudante. Cresceu da última vez que eu vim aqui. Não tinha esse ginásio, ó. Hoje tem um ginásio aqui. Quadro, quiosques... Antigamente não tinha. Tem muito tempo que eu vim aqui. Aqui, ó. Aqui é outro módulo. Pra cada módulo tem uma área de estacionamento ampla. E bem confortável pra você deixar seu carro, sua moto, sua bike. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Um grande abraço aí pra todos os inscritos e seguidores do canal. Muito obrigado aí pelo prestígio, pelo apoio, pelo carinho. Pelas suas visualizações. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa estar sempre abençoando a todos vocês. Aqui nós estamos aos fundos aqui do... Do ginásio. Eu acredito que é um ginásio de esporte, com certeza. É uma área poliesportiva. Ainda está em fase de construção. Estamos vendo aqui que os banheiros ainda estão sendo concluídos. Como vocês podem estar vendo aí no vídeo. O campus é bem grande, viu? Enorme. Bem espaçoso. Tem muitos módulos aqui. Grande mesmo. Aqui é um ginásio mesmo. Estou vendo aqui o barulho dos estudantes jogando bola ou vôlei. Não sei. Mas com certeza é um ginásio. Vou estar mostrando pra vocês aqui à frente. Aqui também dentro do campus aqui da universidade também. Tem escola técnica agrícola aqui dentro. Se eu não me engano é a E Carvalho. E também é um ginásio de esporte mesmo. E aqui também tem um colégio municipal dentro do campus aqui que atende também o ensino infantil. Crianças também estudam aqui dentro do campus. Aqui, ó. Outro módulo aqui, ó. Eu vou dar um olhadinho nessa placa aqui. Aí como vocês podem estar vendo no vídeo O módulo é grande, viu? O campus aqui Bem Bem grande mesmo Estacionar a bike aqui pra mostrar pra vocês aqui Mostrar pra vocês aqui A placa aqui Aqui os ônibus, eles vêm por aqui Vou mostrar pra vocês o ponto ali Estrada meteorológica Ali tá indicando À esquerda surte, ginásio, teatro, biblioteca E também aqui Aqui, ó, descendo aqui Mais à frente, vamos passar ali agora Tem os pontos de ônibus E também seguindo direto aqui A saída do campus Vem comigo Pedal Forte Conquista Hoje trazendo pra vocês aqui o campus Da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano A UESB Aqui de Vitória da Conquista, Bahia Canal Pedal Forte Trazendo sempre pra vocês localizações Da nossa Grande Vitória da Conquista E também da nossa região Pedal Forte Conquista O seu canal De localizações De toda Vitória da Conquista Áreas nobres Áreas periféricas Enfim, qualquer que seja Área de Vitória da Conquista O canal Pedal Forte Conquista Estará trazendo pra você Sempre um vídeo Trazendo A nossa Grande Cidade Aqui agora Essa via aqui É a via de saída Do campus Mais à frente Aqui é o ponto Final dos ônibus E aqui Tem linha pra todos os bairros Aqui de Vitória da Conquista Vou mostrar pra vocês aqui Aqui é o Aqui é o módulo da Da TV UESB A TV UESB aqui de Vitória da Conquista TV UESB Esse canal Ele é um canal de televisão E ele traz Sempre no seu noticiário As notícias aqui da Do ensino Da UESB E também dos acontecimentos Da nossa cidade É um órgão muito importante Aqui na Na telecomunicação Aqui da Da nossa cidade Vitória da Conquista Então aqui pra vocês A sede Do canal da TV UESB De Vitória da Conquista Bahia Mais uma quadra Tá sendo construída Aqui De Vitória da Conquista E aí E aí E aí E aí E aí Estamos sentindo aqui a saída do campus, essa via aqui, acessa aqui a saída, mais uma vez pedimos a vocês que ainda não se inscreveram no canal aí, se inscrevam, mais uma vez ressalto aqui a quantidade de bambuseira que tem aqui no campus da Universidade. Aí aqui, esse módulo aqui é um módulo de laboratórios, segundo a placa aqui ó, professor Amélia Barreto de Souza, então aí são módulos de laboratórios de análise. Amélia Barreto de Souza Aqui é a digrafe, esse módulo aí ó, chama digrafe. Aqui é a gráfica universitária, esse prédio aqui ó, com essa porta aberta, a placa aqui ó. O campus é grande viu galera. Muito bom mesmo. Aqui ó, descer aqui para mostrar para vocês aqui. Vou filmar aqui, tem estacionamento aqui. Aqui ó, estacionamento dos ônibus aqui, você rapidinho, os caras podem embarrar e filmar aqui. Aqui ó, os ônibus da universidade ó, você pode ver aí ó. Aqui ó, acho que a área de manutenção e estacionamento. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Nos ajude, deixe seu like, deixe seu comentário. É super importante aí para a continuidade do canal. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família. Você que ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, nos ajude, se inscreva no canal e continue conosco. Trazendo sempre sua boa companhia nas suas visualizações dos nossos vídeos. Valeu galera. Até o próximo vídeo se Deus quiser. Pedal forte conquista, é o que liga. Grande abraço a todos.